A gente tem a Vinoteca de Blanco a Tinto, essa Vinoteca aqui gigante, e a gente vai mostrar o preço de vinho aqui na Argentina. Será que é barato? Será que vale a pena? Eu sou Luciano Santana, eu tô na feirinha que tá de cara nova, gente. Daqui a pouquinho vai tá linda, coberta, esse calçadão maravilhoso. Bora comigo conferir os preços. Partiu! Pessoal, essa Vinoteca é gigante. Primeira coisa que você tem que ter em mente, por que que o vinho argentino aqui na Argentina, ele é tão barato? Por que que o vinho que é produzido na Argentina não paga imposto? Por quê? Porque eles entendem que um vinho é como se fosse o alimento, o imposto vai lá pro chão. Você quer um vinho, o dia a dia, um bom vinho, que no Brasil custa na faixa de 50, em alguns lugares chega a custar 100 reais, aqui já tá na promoção, esse cordeiro de ovo, um Malbec, que é uma fruta que ajuda, que é um tipo de uva, que ajuda a combinar com a picanha, né? Com a picanha, com bife de chouriço, aqui tá apenas 15 reais, tá vendo? Aqui também, a gente pode observar, um vinho argentino que o pessoal gosta muito. Então a gente tem aqui o DV Catena, esse carrelê Malbec 2020, que tá saindo a 50 reais. Dois tipos aqui, tá pessoal? Então você tem esse daqui, ó, que 2020, esse Catena Zapata, 50 reais. E você tem esse daqui, 85, que no Brasil custa na faixa de 140 reais, tá ok? Tô levando um desse aqui pra eu experimentar, 85 reais aqui. E aí você tem aqui, ó, Angélica, a sapata, vamos subir um pouco o nível, um preço desse daqui no Brasil, vai custar na faixa aqui, 250 a 350 reais. E aqui, gente, temos ele a 115 reais, gente. Olha, 90 reais, a gente tem aqui, ó, o Alma Negra. Quanto custa aí no Brasil, gente? Coloca o preço aqui. Uma coisa interessante a se destacar, que além da grande variedade de vinhos, de opções que você tem, você tem rótulos do Chile e de outros países. Só que o interessante, gente, é que você já não vai ter preço competitivo, porque esses produtos você acaba pagando imposto, tá ok? Olha esse paredão aqui, gente. É muito grande. Uma indicação de um vinho bom e barato pelo meu amigo Elmo, que gosta de vinho. Cara, é... Da Lomar, Lomariano. Ó, vamos falar bem a verdade. Vinho tem, né? É pessoal, né? Pessoal, né? Cada um tem um gosto, é legal de falar de vinho. Mas começa de 20 reais pra infinito, né? Sim. 2 mil reais. Mas assim, sabe aquele vinho que, poxa, honesto? Aquele vinho honesto? Sim. Esse aqui, cara, 25 reais, é o perro calirreiro. É cão de rua. Vai ver, vira-lata. Vira-lata dá um... No Brasil, o preço dele. Mosquita muerta. Eu já vi por 80 reais. É geralmente... 90. É do dobro pro triplo, né? E... Quando você consegue uma promoção, no mínimo, é o dobro no Brasil. 25 reais, você com certeza não pega um vinho dessa qualidade. Ele é um vinho... Não é ácido. Um vinho bem frio, ele é perfeito. E barato, né? Então, eu tô falando de uma indicação. Achou esse aqui do cachorrinho aqui? Pode pegar, que é bom. Olha só, então eu vou dar duas dicas pra vocês. Incrível que aqui aceita Pix, tá? Ele tava comentando comigo. Aceita Pix? Ele aceita Pix aqui. Cara, já virou internacional Pix. Já virou internacional aqui. E a cotação dele aqui tá exatamente igual a cotação da K2 câmbio, que foi a indicação que a gente deu. Que legal. Então, se o pessoal vai pro passeio das cataratas aqui, é obrigatório que você faça câmbio lá na K2. Por quê? Porque a cotação lá nas cataratas é a cotação oficial. Então você vai tomar um prejuízo danado. Então você já aproveita, compra o seu peso pra você gastar no vinho aqui. E vai dar no mesmo, né? Vai dar no mesmo. Então você vai aproveitar. Eu vou deixar os contatos da K2 aqui. Vai estar aparecendo uma legendinha aqui pra você entrar em contato. São três. Tem mais três lojas e abriu uma nova lá na Avenida das Cataratas. Vamos lá. Tem outra indicação aqui. Tem outra? Já vi. Eu dei uma olhada aqui na hora. Eu já vi. Esse Red Blend aqui. Ele é um vinho que passa batido pelo rótulo. A pessoa vê aqui. Ah, linda, linda. Mas olha o que que tá pertinho aqui, Luciano. Olha o que que tá escrito pequenininho ali. Malbec. Não, ali embaixo da linha. Catena Zapata. Aí, aí é outra esquerda. Meu amigo. O pessoal olha, não vê que é Catena. Esse vinho Unicaça é um Red Blend. Um vinho mais suave, mais gostoso. Não é tanto tanino que amarra um pouco assim. A boca não é tão ácido. E é um vinho, olha só. É de R$40, cara. É um Catena Zapata de R$40. Isso que eu tô falando. É, os Catenas Zapata. Os Catenas são pra cima de R$60, R$70, R$80. E esse é um Catena de R$40. E é bom. Porque ele é um blend Cabernet Sauvian e Petit Verdot. São duas uvas. São duas uvas. Duas uvas. Aqui ele tava me explicando também que a gente tem esse daqui, que não é chileno, porque a gente tem o casileiro do Diablo lá do Chile, não é isso? Só que esse daqui é da Argentina. Então esse coxa touro aqui não é lá do Chile. Sim, é um argentino. É um argentino. E aí você vai entender por que o preço tá mais barato. Se fosse o chileno, né? Esse é um reserva, não é um reservado. O reservado a gente sabe que é um vinho mais rentado, um vinho mais baratinho. Mas também tá aí uma boa pedida pra você, Malbec 2020. Do ladinho dele aqui, ó. Já tem... É bom que a gente vê. A gente falou dos vinhos ali que não são reserva, né? Isso. E esse aqui é o vinho reserva. 91 pontos. Olha aqui a pontuação dele. Sim, a pontuação dele, né? E ele é um Malbec 2019 do Vale do Uco, que é a região que tem os melhores vinhos, na minha opinião, na Argentina. Primeira doça, né? E ele custa 30 reais. Esse é um Los Arudos, um vinho bom de entrada. Seria um vinho de entrada muito bom. Tá? Então, um reserva, né? Sim. Então essa que é a diferença. Agora, quer levantar o nível, Luciano? Eu sou um cara rico. Eu gosto de beber um vinho daqueles de 5 mil reais. Vamos entrar ali e ver a safra especial ali? Vamos ver. Será que a gente entende também pra falar desses? Vamos lá, não. Tem um ali, tem um que eu tenho que mostrar pra vocês. Esse vinho aqui, sabe quanto que custa esse vinho aqui? Fico até com medo de segurar ele. Ah, o Felipe Routini. Sabe qual o valor dele aqui? Cara, eu ia chutar isso. 5 mil reais. O Felipe Routini, 2009, cara. Sim. 5 mil reais. Então, essa parte que nós estamos aqui é a parte mais nobre, a parte mais filé, onde você vai encontrar os vinhos já de safras especiais, inclusive esse daqui. Olha que legal, gente. É um Catena Zapata 2005. Esse eu não sei o preço, mas eu vou perguntar pra ele ali quanto que custa esse Zapata 2005 aqui. Então, aqui, pra quem é apaixonado por vinho e tem grana pra investir. E aí, eu preciso dar uma dica que eu peguei um turista ali. Vamos aproveitar e explicar pra eles isso. Vamos pra claridade. Vamos lá. Sabe qual foi a dúvida que eu tive que tirar ali, Elmo? Eu posso levar no avião, no Foz do Sul. Vamos explicar as jaguinhas pra galera, quem compra a vinha aqui. Aí é que tá. Até 12 garrafas pra você entrar com ele no Brasil. Você pode levar até 12 litros. Beleza? Sim. Só que a regra da ANAC é diferente. A regra da ANAC você pode transportar no máximo 10 litros, sendo 5 na bagagem em mão e sendo 5 na bagagem despachada. Então, se você leva 12, pela regra de entrar com a bebida no Brasil, 2 litros não vai poder levar. Então, tem que ter em semente. E outra preocupação, outros tipos de bebida que tem as garrafas com mais de 1 litro. Mais de 1 litro não pode embarcar. Então, quando você chegar em Foz do Iguaçu e for embarcar com a bebida, eles vão pedir pra tirar as bebidas da sua mala e verificar se tá lacrado e se tem mais de 1 litro. Né? Dica dada, né? Dada. Maravilhosa essa dica, porque muita gente deixa vinho pro pessoal lá no aeroporto, porque compra com mais de 1 litro. A gente vai experimentar esse vinho aqui. É uma... É uma vinícola de Malbec. Malbec, uma safra 2019. Aí você vai ver o cheiro que ele tem. Sempre o vinho é melhor pegar assim, não assim, porque senão você pega assim o vinho transmite a temperatura. Sante. O vinho você tem que deixar um pouquinho assim, colocar com o paladar dele e depois o vinho você vai ver quando desce, assim. Quando não desce, é porque tem muito terninho, ou são vinhos mais encorpados. São vinhos que amarram mais. Majormente, o Malbec é a melhor uva da Argentina. Malbec a gente acompanha mais com carne, com bife, chouriços e picanha. Sempre é bom também ter um copo de água para você trocar o sabor do vinho com o outro. Gostou do vinho? Muito bom. Bem suave. Não é tão... Esse vinho ele tá custando quanto aqui? Em reais? Esse vinho tá custando 35 reais. Agora a gente vai experimentar um Luiz de Bosca Pinot. O Luiz de Bosca Pinot, safra 2022. Esse vinho, bem leve, menos ácido, ele não tem muito tanino. Esse daí. Você vai ver o cor dele, ele já é bem mais clarinho. O cor dele. Parece rosa. O cor dele já é bem clarinho. O Pinot não é. Olha o cheiro. O Noir. Esse daqui não tem muito tanino, não tem muito acelês. Ele é uma reserva. Quando falam reserva, ou grande reserva, são vinhos que ficam mais tempo em barriga. São vinhos já podem mais amadeirados que outros. Esse, por exemplo, é de Mendoza. Esse daqui está em 45 reais. Esse é Luiz de Bosca. Em reais. Pode acompanhar com uma carne, com uma pasta, também. Com presunto, com queixo. Aqui na loja a gente conta com mais de 3 mil etiquetas. Então vamos lá, pessoal. O horário de funcionamento, 10 da manhã a 10 da noite, de segunda a sábado, domingo. Não abre. Então não vai dar bobeira chegar aqui e bater com a cara na porta, tá? Então vai aquela dica matadora pra você aproveitar demais e comprar o seu vinho aqui barato. Você vai fazer o quê? Você vai vir na feirinha, vai conhecer a feirinha e é em frente aqui à barraca do Gaúcho. Não tem como você errar. A Vinoteca é gigante e ela tem 3 mil rótulos. É muita coisa. Então vai agradar pra qualquer pessoa. Desde a pessoa iniciante no mundo do vinho até aquela pessoa mais experiente. Aquela pessoa que gosta de vinhos realmente de alto padrão. E vocês observaram ali que a gente teve a oportunidade de mostrar pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos das redes sociais pra você poder estar acompanhando. Pra você ficar ligado porque uma vez por mês acontecem eventos aqui. Vêm enólogos. Então sempre tem uma galera aqui pra poder apresentar pra você novidades. Se você estiver pela região, o que você vai fazer? Segue aqui a galera pra você poder ficar bem informado. Você gostou desse vídeo? Você vai compartilhar ele com todo mundo. E a gente se vê por aí. Forte abraço, galera. Eu sou o Luciano Santana. O maior canal da Tríplice Fronteira sou eu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.